Olá pessoal, estou aqui para mostrar as minhas plantinhas do meu canal. Então, eu não sei muito bem o nome das plantas, eu vou comprando e vou plantando para me alegrar por causa da pandemia, já sou uma pessoa meio de idade. Então, estou aqui postando minhas primeiras plantinhas. Agora, nós vamos para outra plantinha, que eu gosto muito, vamos lá. Pessoal, essa plantinha aqui, eu não sei o nome dela, ela dá só nessa época, beirando a quaresma, ela começa a brotar lá em dezembro e agora essa época está toda floridinha, olha que linda. E fiz o banquinho mais ou menos para combinar, olha só que lindinho. Pessoal, eu ganhei essa pedrinha do meu filho de presente, Então, resolvi a pintar e estou mostrando para vocês. Não sei se ficou muito bom não, mas pelo menos eu tentei. Olha essa ali, a outra. Pintei também as rolinhas de pedra. Pode ser? Pessoal, este pneu, ele estava jogado lá, jogado aqui na sucata, aqui em casa, e ele ainda tem que ir ferro lá por baixo. Olha o ferro aqui, olha. Então, eu coloquei, fiz tudo direitinho, coloquei as pedrinhas, coloquei aquela forragem, depois vim com essa terra, e aqui eu fiz uma sementeira de rúcula, ainda plantei a salsinha. Quando estiver tudo bonitinho, eu vou fazer umas pinturas aqui e vou mostrar para vocês a minha ideia. Pessoal, olha só o que eu fiz. Essa cestinha estava julgada aqui, né? Aí eu falei assim, ah, vou passar umas tintas nela, puse essas plantas, pintei outra pedra que eu tinha guardado aqui em casa há anos e anos. Aí eu falei assim, vou pintar uma pedrinha. Aí pintei, como ficou bonitinho. Mais uma ideia, essa aqui é a semente de uma árvore, que eu não sei qual, foi serrada, e eu plantei suculenta aqui dentro. Olha como está ficando bonitinho. Pessoal, eu tinha muito desse plástico dos vasos, eu joguei todos fora, então só ficou esse aqui. Aí eu resolvi pintar para ver o que que dava, e pintei esses aqui, essas garrafinhas, e pintei, plantei as plantinhas. Olha só como ficou bonito. Talvez no próximo vídeo eu vou pôr mais outra plantinha aqui em cima. Não ficou legal a minha ideia? Pessoal, nessa pandemia, eu tenho... Peraí, fala a minha... Pessoal, nessa pandemia, estamos muito angustiados, né? Então, justamente também pela idade, que eu já sou meio de idade. Então, fiz tudo isso, assim, para me distrair. Se vocês gostaram, deixem um joinha. E tchau. Até o próximo vídeo. Um abraço. Deus. Deus.